Boa Que sorte Estava lá um gancho Rádio pode vir É bem, não é? Contudo, rola a vitória Olha, fugir mal de prega-me uma rasteira Não há nada Surpresa Por que está aqui? Por que eu tiro isto? Assim? Caraças Isto são quantos dias para isto perder Não é? Quantos dias para isto Um dia? É isso mesmo? O que é isso? Deves pensar que sou burro? F*** Isto é onde tu jogas Estou laçado É jogado pelo meio Pode ser o remático Bata a nave Pereira Bateu a barra Haaaaaa Martino bem jogado Tais do lado Teca a tites Tens que fazer teca a tites Bufalo Bufalo vai arrematar A gulo Veja ela pelo meio Martino Disparou No poste Bufalo Sanchez Vai se ter o remate A passar por pepe Martino Passou, passou Martín Oh meu Deus Por favor Martín Vai bater e a golo Bufalo boa bola Martín Bom timing Sanchez vai fazer o remato Pate no poste Mas entra mesmo Bufalo bem jogado Mikautatze Pode fazer a barra Bufalo grande de bola Mikautatze vai arrematar daqui golo Mikautatze bem jogado Bufalo Posso fazer ao poste Bem jogado Bom timing de passe Salazar Cruzamento Mikautatze é o remato Goool É capaz Pate pá Deve morrer a toda bro É isso é isso É isso Pá 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 Vem cá vinha. Vem cá. Onde é que eu tô? Mano, como é que eu vim aqui para, bro? Para o? Para o? Bro, como é que eu vim aqui? Mano. Como é que eu vim para aqui? What the fuck? Mano, nem tem... Nem tem por onde andar pelo vilho. Ele se calhar vai picar. Portanto, está no seu irmão. Ai! Fecha o bug! Fecha o bug! Fecha o bug! Ele fez o Michael Jackson! Tu não vai virar os nuca com bem jogada. Marilo. Asis, apontem, é para cartão. Cartão amarelo e atenção que há ali conflito. Mas podia ter deixado que o Salazar já tinha rodado, velho. O Salazar já tinha feito a rotação. Ah não, levou o cartão vermelho. Cartão vermelho? Porquê que mostrou o amarelo então? Levou o cartão vermelho, só podia. Não tiques. Mano, troglodito. Troglodito. Troglodito, tá? Estás bem troglodito. Morre? Não morre? Veio logo. Precisa abrir uma rodinha. Olha, matei! Como é que este gajo deixou passar, velho? O que é que é fazer? Está um Açoro. Ainda nada, esquece de notar. Olha! Está um B. Merda! Aqui em cima do correio... Legendas por TIAGO ANDERSON